Boa noite a todos e todas. Para nós é uma honra recebê-los aqui na nossa casa, na Livraria de Expressão Popular. E vamos então convidar Flávio Jorge Rodrigues da Silva, membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, da Executiva da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, e cofundador da Soweto Organização Negra. Vamos convidar Florestan Fernandes Júnior, jornalista, filho de Miriam Rodrigues e de Florestan Fernandes, irmão de Heloísa, Noêmia, Miriam, Silvia, Beatriz. São cinco, não é? Uma grande honra estar aqui representando a família Florestan. Maria José Menezes, coordenadora do Núcleo de Consciência Negra da USP. Seja bem-vinda. Weber Lopes, doutorando da Universidade Federal do ABC, Uni-ABC. Seja bem-vinda. Nós vamos começar os nossos trabalhos com Carlos Belé, que era o... Ah, com... Aliás, com Rogério Chaves, da Fundação Perseu Abramo, e em seguida com Carlos Belé, da Editora Expressão Popular. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Rogério, coordenador editorial da Fundação Perseu Abramo. Eu quero, aqui em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman e Joaquim Soriano, que é o nosso diretor responsável pela editura, agradecer a presença de todos vocês. E... Para nós é uma honra muito grande poder, em mais esse projeto, entre a Fundação Perseu Abramo e a Expressão Popular, fazer aquilo que hoje está bastante árido, que é publicar e republicar coisas boas. Coisas boas. Para nós relembrar, Florestan Fernandes tem uma importância ímpar, porque Florestan teve um papel fundamental para o Partido dos Trabalhadores. E trazer essa redição do significado do protesto negro, também nesse momento de golpe, tem uma importância bastante fundamental. E a gente espera que o livro seja um instrumento para aprofundar tanto o pensamento de Florestan Fernandes, e a sua atualidade nesses tempos de hoje. Como eu disse, tempos de golpe. Onde nós precisamos relembrar a trajetória dos grandes lutadores, dos grandes pensadores, para reativar a nossa luta, a nossa luta de hoje. Então eu agradeço a todos e a todas. Obrigado. Boa noite aos companheiros, companheiras. Obrigado pela presença. Mas se já der início o convite, a luta continua. Então, não fiquemos parados. Agradeço imensamente, Rogério, por sua pessoa e a equipe que está aqui, a Fundação Perseu Abramo, por estar conosco nesse projeto, e ao mesmo tempo viabilizar para a militância social brasileira, o estudo, o debate de uma temática tão pertinente, que caberá aos nossos amigos aqui explicitarem o teor, o conteúdo do livro e os seus depoimentos. Nós estamos lançando o Clube do Livro Expressão Popular, uma iniciativa de levar a militância social brasileira às nossas publicações, e dirigindo também o debate, o estudo, de temas importantes, candentes na sociedade. E escolhemos justamente esse livro para ser o primeiro. E digo o porquê. Primeiro, nós, como equipe da Editora Expressão Popular, e nesta parceria com a Fundação Perseu Abramo, nós somos produtos da história da luta de classes. Nós aprendemos com os nossos mestres, com os nossos trabalhadores, como se organizar, o que estudar, como estudar, quando estudar, e para que estudar. E aprendemos que a libertação da classe trabalhadora vem dessa junção de esforços em diferentes frentes. Sem a experiência, sem a história, ninguém se liberta. Segundo motivo, porque nós praticamos, na medida do possível, e não é fácil, os valores humanistas. Da solidariedade, da justiça social, e da igualdade. contra os valores do individualismo, do consumismo, e do egoísmo, características da sociedade atual. O significado do protesto negro é um legado da classe. num dos depoimentos do vídeo, tem uma frase muito forte, onde há disputa, onde há enfrentamentos, existe racismo. nós ampliamos, aí também está a classe. Isso é o Florestan. nesse sentido, é de que a formação que o livro nos apresenta, que o livro nos traz, é da formação da própria sociedade brasileira. Nós falamos de Brasil. Nós falamos de trabalhadores brasileiros, nós falamos de alguém que quer modificar um lugar onde vive, onde sobrevive, e onde está presente. Por fim, esta casa editorial, com este título, publica a sua nona obra de Florestan Fernandes. desde o início, desde a nossa fundação, a partir das experiências, dos debates de construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, os movimentos, particularmente o movimento Senter, aprendeu. Ou nós estudamos, ou nós estudamos, ou nós estudamos. Para que possamos interpretar a realidade e para que possamos criar métodos de ação capazes de levar à transformação social. Nós temos memória. Nós temos história. Nós não somos alienados. Nesta perspectiva, é que muito nos honra iniciar o clube do livro Expressão Popular, caracterizando o nosso trabalho, caracterizando o pensamento crítico produzido pela expressão popular e disponibilizando um dos instrumentos de formação da militância social brasileira. Quem quiser, pode acessar, já está disponível na internet, todo o endereço, todos os encaminhamentos. E durante a semana, durante esse período, nós vamos avançando. Partilhe a primeira informação. em uma semana e meia, que iniciamos esta atividade, quase 200 companheiros e companheiras já participam do clube do livro Expressão Popular e posso afirmar com toda segurança, em termos de considerar isto como um lançamento do livro, já é um sucesso editorial. Esperamos que seja um sucesso de estudo, de leitura e de uma nova prática social. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Bem-vindos, participem e estejam conosco. Só para lembrar que esta nossa conversa, esse lançamento está sendo transmitido ao vivo. É uma grande demanda de muitas pessoas que no Brasil reclamam que a gente faz algumas atividades aqui que ficam restritas a São Paulo. Lembrar também que Giovanni, por favor, Giovanni está aqui, está representando a Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. E no final, a gente vai pedir para fazer uma palavrinha para vocês. Está bom? Então, é isso. É no final. Não, não, não. Obrigada. Então, assim, a conversa hoje, a gente poderia combinar melhor. A gente pensou de ser um momento de explicação desse livro, o sentido desse livro e também um momento de falar sobre a militância do Florestan Fernandes teórica e quanto ao movimento negro unificado, que ele ajudou a participar junto das teorias e das práticas da luta. Então, quem gostaria de começar? Não sei se começa. O Florestan, a gente pensou para o final, porque esse é o nosso grande legado aqui. O que vocês acham? Pode ser? O som está bom? Flávio? Boa noite. Eu, desde o golpe, não falo mais todos e todas. Eu falo companheiros e companheiras. Acho que é mais adequado ao momento político que a gente está vivendo. Eu não tenho uma trajetória acadêmica, mas eu queria agradecer a editora Expressão Popular e a Fundação Perseu Abramo mais uma vez ter sido convidado para estar escrevendo a orelha de um livro. Eu acho que é muito significativo, porque isso me honra muito. Eu só queria ler um pedacinho dessa apresentação que eu faço do livro bem rapidamente. Vários foram os pensadores socialistas e de esquerda, negros e brancos, homens e mulheres, que contribuíram para a formação dos ativistas que construíram e constrói esse movimento, o movimento negro. Florestan foi um deles, um lutador socialista e de esquerda que destinou seu prestígio e autoridade teórica e política em favor da luta de combate ao racismo, o que fica explícito em seus estudos e livros publicados e em parte presentes no conjunto de textos apresentados nessa nova edição do significado do protesto negro. Eu faço, nessa apresentação, eu falo um pouco disso porque eu sou da geração, uma geração que está quase 40 anos em luta, alguns deles estão aqui, os racionais falam sempre que eles são sobreviventes, quem consegue viver 40 anos de movimento negro é muito mais sobrevivente que os racionais sem menosprezá-los. E eu tive, essa geração, teve a satisfação de conviver com o Florestan Fernandes. No Mundo Branco eu destaco três grandes pensadores, Florestan Fernandes, o Jacob Gorender e o Otaviani. O Otaviani foi um orientando do Florestan, tem um outro que se perdeu pelo caminho, que não vou nem falar o nome, que falou, mas que também foi um aluno de Florestan, mas que depois partiu para outro lado, que não tem nada a ver com a gente hoje em dia, então, para não valorizá-lo, eu não vou nem falar o nome dele. Eu queria dizer de três momentos que não tem a gente dessa geração, eu particularmente, convivi com Florestan Fernandes. Eu conheci Florestan Fernandes nesse momento que o documentário que a gente exibiu começou. Eu estava me aproximando do movimento negro na década de 1977. Eu era um militante do movimento estudantil que foi convencido que eu devia fazer a luta de combate ao racismo, porque já tinha muita gente fazendo movimento estudantil e que eu seria mais útil para a nossa população estando presente na luta de combate ao racismo. E foi interessante que nós vivíamos em plena ditadura militar, então, os primeiros textos que eu li de Florestan Fernandes foram textos que vinham de xeroques, eram gente nossa que já estava na USP ou que estava convivendo, que estava conhecendo Florestan Fernandes, que nos trouxeram pela primeira vez a possibilidade de ler a integração do negro na sociedade de classes, alguns pedaços desse estudo do Florestan Fernandes, ler também O Negro no Mundo dos Brancos, que foram dois trabalhos anteriores a essa entrada nossa do movimento negro e a própria organização do movimento negro. Como o documentário mostra, Florestan já tinha uma relação muito grande com o movimento negro, lá de trás, em particular com a militância de esquerda e socialista da frente negra brasileira. A gente viu ali o José Correia Leite, ele é um contemporâneo e um amigo de Florestan Fernandes. Então a gente teve a oportunidade de se aproximar já do intelectual Florestan Fernandes nesse período lendo textos que eram xerocopiados, porque ler Florestan Fernandes naquele momento era ser subversivo e Florestan também era um subversivo naquele momento, considerado pela direita conservadora que hoje está aí novamente colocando sua cara. Eu tive a oportunidade também de conhecer Florestan Fernandes na minha militância no Partido dos Trabalhadores. Eu queria destacar aqui dois, um momento que é muito significativo. O Florestan, como eu disse, era um lutador socialista e de esquerda e é muito interessante que ele não era só um intelectual, ele era um intelectual militante e teve um momento muito significativo na vida do Partido dos Trabalhadores onde o PT pela primeira vez discutiu a questão racial para valer, que foi durante o centenário da abolição. Tem um texto que está aí no significado do protesto negro, que é um texto que foi publicado na Teoria e Debate. Teoria e Debate foi uma revista do PT que durou bastante tempo, hoje ela é uma revista eletrônica, mas na Teoria e Debate número dois, esse texto está aí nessa publicação que depois você tem acesso, ele publica um texto que teve como origem um periódico que tinha na década de 80, que era um jornal chamado Raça e Classe, que era editado pelo pessoal do Distrito Federal. E o Florestan faz um texto muito interessante que chega O Negro e a Democracia, esse texto também merece ser lido para quem tiver acesso a essa publicação que está saindo. E tem um outro texto que é muito mais importante para mim e para a militância do PT que se chama A Luta de Raça e de Classe. Esse texto também está aí. Foi interessante que quando o governo da época, acho que era José Sarney, ele propôs que nós comemorássemos o centenário da abolição. E Florestan e a militância da época se contrapôs a isso. E o PT, o Diretor Nacional do PT criou naquele momento uma comissão para tratar do centenário da abolição. eu me lembro que o Milton Barbosa, que é um militante aqui de São Paulo, fez parte dessa comissão, a Benedita da Silva e Florestan Fernandes. Tinha um outro companheiro nosso, companheiro da época, o Ed Silva Júnior, que também compôs essa comissão. E tem um texto que também merece ser lido, onde essa comissão elabora um texto que é debatido no interior do Diretor Nacional do Partido dos Trabalhadores, propondo que nós não comemorássemos o centenário da abolição. esse texto também é muito importante para quem militou ou milita no PT. Só para não me alongar muito, tem um texto que o Florestan, ele não é um parceiro da luta antirracista, ele é um militante da luta antirracista. e ele tem um texto que também está aí presente nessa publicação, que é uma entrevista feita por dois militantes nossos, o Rafael Pinto, que ainda milita conosco, e o Wanderlei José Maria, que era um estudante, um jovem da época, que infelizmente já não está entre nós. Esse texto se chama A Classe Média e os Mulatos, a questão dos negros de alma branca. Esse texto também ele faz um debate sobre a classe média e os negros que pensavam não como negros, um pouco essa fala do Djalma Santos do documentário, mas já tinham a leitura sobre a questão racial no Brasil do ponto de vista dos brancos e do ponto de vista do conservadorismo. Então, acho que é muito significativo. Só para fechar minha fala, tem um período da vida do Florestan Fernandes que ele foi deputado federal. Foi duas gestões, duas gestões, ninguém mais, muita pouca gente sabe, disso, da trajetória do Florestan, mas ele foi um dos deputados federais mais bem votados aqui do nosso Estado. E, além de ser muito bem votado pelo seu reconhecimento político, ele teve uma intervenção muito forte e muito consequente no processo constituinte de 1988. Eu digo, sempre que eu posso, muito do que tem ali dentro da Constituição de 1988, que hoje está sendo destruída pelos golpistas, tem o pensamento, tem o dedo, tem a voz do Florestan. Tem um capítulo que nessa edição está sendo incluído, que não teve na primeira versão de 1989, uma emenda que o Florestan encaminhou para a Constituinte, que chama, o capítulo chama Dos Negros. Se vocês lerem, vocês vão perceber que é quase que um projeto de reparação para a população negra brasileira, que foi debatido durante a Constituinte de 1988. E tem também uma carta que ele faz para o Partido dos Trabalhadores, de por que ele participa do processo constituinte, de por que ele assina na Constituição de 1988 que merece ser lido. Eu, rapidamente, nessa minha fala, tudo isso está dentro desse livro que nós estamos tendo acesso hoje. E principalmente para a geração atual da nossa juventude, merece ser lido porque são textos atualíssimos. Florestan continua muito atual, principalmente num debate que a esquerda hoje está deixando de lado, que é essa relação de raça e classe num projeto de transformação da nossa sociedade. E eu estou dizendo que isso é real. Estou falando do Partido onde eu milito, onde essa questão já deixa de ser valorizada e a ênfase atual é muito na questão de classe sem entender que num país como o Brasil, que é 54% da população e onde o racismo é muito forte, você não constrói projeto nenhum se não levar isso em consideração. Vale a pena ser lido do significado do protesto negro. Dando continuidade para a nossa conversa, nós vamos convidar o Weber Lopes para fazer, então, uma consideração sobre o sentido desse livro, a atualidade do livro significado do protesto negro. Bom, boa noite. Eu, como golpe sem golpe, sempre falei boa noite, então vou ficar no boa noite. primeiramente eu queria agradecer ao Flavinho pelo convite, por ter me dado esta responsabilidade de expor alguns pontos em relação ao texto do Florestan Fernandes e como o Flavinho já começa, e agradecer também ao filho do Florestan e à nossa militante do NCN, que deve estar brigando forte lá naquela USP que o Florestan Fernandes atuou de uma maneira mais aguerrida. Como o Flavinho começou expondo no âmbito geracional, então eu vou um pouco nesse viés para a gente demonstrar o quanto que o Florestan Fernandes, se a coisa for de um caminho que nós estamos trilhando, ele vai perpassar gerações. Espero que a minha filha que está aqui andando, ela possa ler os Florestans Fernandes que eu tenho em casa. Então eu acho que essa empreitada já é um ponto de partida para a gente pensar na magnitude do Florestan, que é um autor que perpassa gerações. Isso é um clássico, clássico é isso, é aquele que perpassa gerações e que responde questões que aparentemente são novas, mas na realidade não são. Essa é a grandeza do texto, da produção teórica do Florestan Fernandes. E aí, no âmbito geracional, eu já queria tocar num ponto muito interessante. Primeiro que eu era de uma geração um pouco mais menina e que eu vinha muito para o centro da cidade na época do movimento hip hop e eu tinha contato muito forte com o pessoal do movimento negro. Então eu destacaria o próprio Flavinho, a Gevanilda, o Milton Barbosa, o Gilson, que nós éramos mais vizinhos, Itaquera. Então o meu caldo, para além do movimento hip hop, que dialogava com o movimento negro, o meu caldo também aqui é com Batista, com toda essa galera, com militantes do movimento negro, que, quando nós nos encontrávamos nas reuniões, eu ainda pequeno e moleque, calma gente que eu vou demonstrar o impacto da obra do Florestan a mim e os colegas que eu atuei na militância. Então, quando eu participava das reuniões do movimento negro, uma das coisas que os militantes mais velhos me chamavam a atenção era, Weber, você precisa ler, e eu jovem, muito mais novo, então quando você é jovem você quer ir, tampa os olhos e vai, e aí eles pediam para eu dar uma brecada e pensar numa perspectiva de me debruçar nos clássicos, e aí eles diziam muito para mim o seguinte, olha, você precisa ler alguns autores de tamanha envergadura, dentre eles estava o Clóvis Moura, que eu também tive um privilégio nessa geração, para mim está sendo legal, porque aí eu encontro os filhos dos militantes, tive o privilégio de dialogar com a filha do Clóvis Moura e agora com o filho do Florestan, então eles diziam, Clóvis Moura é um autor de tamanha importância para poder compreender as relações a séries no Brasil, o Abdias do Nascimento também, que é um pensador de tamanha envergadura e que estabeleceu uma relação importante com o Florestan Fernandes na militância, o Otaviani, bem lembrado, e eu lembro que o único contato que eu tive com o Otaviani foi assistindo também uma palestra dele, O Negro e o Socialismo, uma discussão muito interessante que me enriqueceu também, e um outro autor era o Florestan Fernandes, eles diziam, Florestan Fernandes é um autor importante inclusive até para você discutir e entender o que é esse tal do mito da democracia racial, e aí o interessante era o seguinte, é que quando eu vinha para o centro, eu vinha na condição de rapper, passava por debaixo da catraca, na época nós não tínhamos nem o acesso a xerox, então o que eu fazia? Primeiro eu pedia onde é que estavam os textos, e um dos contatos que eu tive, o Flavio não deve se lembrar disso, mas era aqui na biblioteca da Soweto, onde havia os textos, não só do Florestan, mas do Eric Williams e outros mais, então eu chegava antes das reuniões e dos encontros promovidos pela Soweto para burilar os materiais porque eu não tinha grana. Um outro episódio interessante é porque eu trabalhava de ajudante de padeiro com o meu irmão, então eu fazia um bico e vinha para o centro e guardava um dinheiro para comprar um livro e um disco de rapper, naquela época rapper e livro eram as nossas espadas, e aí, só que quando eu me deparei pela primeira vez com a obra do Florestan, eu já tive um problema para encarar, qual? o preço, porque era um texto difícil de se encontrar e eu me dei conta, eu me deparei com o livro do A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é um livro importante. E aí, eu questionava, não conseguia ter o dinheiro para comprar, então ele ficou lá guardado. E aí, o primeiro contato meu com o livro do Florestan foi aquele livro O Negro no Mundo dos Brancos, que foi um livro emprestado pelo Milton Barbosa, e que ficou comigo em média de uns quatro anos, e eu tentei burilar e ler, porque o Florestan Fernandes é uma leitura densa, mas é importante que responde questões que a gente buscava enfrentar. Um outro contato foi com uma outra militante do movimento, a Malu, hoje ela é professora da Federal da Bahia, ela trabalha muito na área da letras, mas a Malu, que me emprestou a integração do negro na Sociedade de Classes, eu fiquei com esse livro também uns dois anos. Não é porque eu não gostava de devolver, não, é que o Florestan Fernandes, principalmente essas obras, requer uma leitura mais atenta, mais detida e fazer outras mediações. Enfim, então foi a partir do movimento negro que eu tive contato com o Florestan Fernandes. E ao ter contato com a obra do Florestan Fernandes, eu pude, na época de rapper, sofisticar e qualificar mais ainda as letras na época que eu cantava rap. E aí, o que é interessante? Nesse sentido, o primeiro ponto que eu queria abordar em relação ao Florestan tem a ver com a obra Brancos e Negros em São Paulo que foi feita inclusive em parceria com o Roger Bastidi. E esse texto, nesse texto, ele traz um aspecto importante e aí esse é o ponto que eu quero marcar, que tem a ver com a formação do Florestan Fernandes e o seu compromisso enquanto militante do movimento, tem a ver com a forma de como o Florestan Fernandes mergulhou nos temas em relação às relações sociais no Brasil. primeiro ponto, ele não faz, ou melhor dizendo, ele não fez e não faz, porque a sua obra ainda está viva, como os antropólogos contemporâneos têm feito, inclusive a universidade que está muito medíocre no sentido de olhar o objeto de pesquisa e colocá-lo enquanto objeto ou rato de laboratório. Isso não estava em Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes fez ao contrário, ele vai aos movimentos, conversa com os movimentos, submete o seu texto ao movimento, dialoga com o movimento e altera o texto na medida em que o movimento discorda, vê lacunas, está certo? E reescreve o texto na perspectiva do movimento. Não sei se isso é importante ou não, mas tem um dado que eu considero significativo. Qual? Essa ideia de você olhar o protagonismo do movimento e escutar o movimento e reverberar, ampliar a voz do movimento. Não é à toa que uma das pessoas mais homenageadas pelo Florestan é uma figura também muito importante do ponto de vista da história do movimento negro no Brasil, que é o José Correia Leite. Está certo? Ou seja, um dos militantes da Frente Negra Brasileira na linha socialista, na área de esquerda, e que nos deu uma contribuição significativa para poder pensar os processos históricos da organização do movimento negro no Brasil. Então, esse é o ponto que eu gostaria de destacar. O Florestan Fernandes, talvez, ele nos serve também para isso, para aqueles que, inclusive, estão entrando no âmbito acadêmico ou não, mas que compreenda, identifique, apreenda e considere o negro não quanto rato de laboratório. Eu falo isso porque eu sou de uma geração do movimento hip-hop que pipocou teses e mais teses de movimento, e aí os pesquisadores só faziam o seguinte, procurem-me lá, digita no banco de teses que vocês encontram. Em Florestan não havia isso. E aí o Milton Barbosa trazia um depoimento muito interessante, ele dizia isso, o Florestan Fernandes dialogava com a gente, discutia com a gente os temas e, se nós discordássemos, ele alterava a partir das argumentações. Então esse é um ponto que eu queria destacar em relação ao Florestan Fernandes. Um outro ponto que eu destacaria tem a ver também com a forma de como o Florestan Fernandes aborda a maneira de como as contradições sociais e étnico-raciais se expressam no Brasil. O primeiro ponto é que o Florestan Fernandes, e aí está nesse texto, está nesse livro e em outros mais, há uma abolição da escravatura inconclusa. Esse é um ponto importante. Essa abolição da escravatura inconclusa que se deu a partir do 13 de maio, o Florestan Fernandes vai questionar, vai criticar, inclusive, enquanto uma articulação feita pelo alto, característica típica, corriqueira da burguesia brasileira, está certo? E mais, a emancipação do negro no Brasil deveria ser obra do próprio negro, não a partir de articulações institucionais. Quando der o tempo você me fala, porque eu estou desdobrando, mas eu encerro, eu tenho quantos minutos? Não, pode falar mais. Pode falar só mais uns detalhes? Não, mais bastante. Então, você vai ter uma crítica do Florestan Fernandes que é no sentido de pensar a emancipação do africano no Brasil a partir do próprio protagonismo, ou seja, de uma alteração da história de baixo para cima. Esse é um ponto importante também que a gente aprendeu com o Florestan. Não se trata de mudanças institucionais ou transformações pelo alto, que é articulada e uma moda típica da burguesia brasileira. E sim, uma articulação e uma organização do movimento de baixo para cima. Um outro aspecto também que o Florestan Fernandes nos convida a pensar tem a ver com o mito da democracia racial. E foi pauta, inclusive, dos movimentos negros no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, quando você vai ter o momento em que havia as teses de autores como, por exemplo, Gilberto Freire, que pensava as relações raciais a partir da Casa Grande e transplantava a relação da Casa Grande para o resto da organização social no Brasil, e ao compreender na cabeça dele que havia uma relação entre brancos e negros e essa relação era nostálgica, doce e harmônica, e que, no Brasil, por conta de haver essa forma de relação amistosa e harmônica, isso que expressaria essa harmonia das relações raciais no Brasil pós-escravidão, nesse quadro o Florestan Fernandes vai ser um autor que vai também enfrentar essa discussão. E, quando ele olha para essa discussão e o Florestan Fernandes está pari-passo também com Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e outros mais, o Florestan Fernandes vai debater com Gilberto Freire e demonstrar que aquilo que o Gilberto Freire canoniza, considera que no Brasil havia uma democracia racial, o Florestan Fernandes dirá que o Gilberto Freire nada mais está fazendo do que transformando essas relações raciais num mito. Ou seja, então, o que há, e aí o Florestan Fernandes contesta isso na integração do negro, na integração do negro na sociedade de classes, no sentido de debater esse tema a partir de um estudo referente à situação do negro no Brasil, eu lembro que eu, quando mais menino, eu passava nos cortiços do Brás. Então, eu lendo o Florestan quando eu era uma coisa eu criança, outra coisa eu adulto ou um pouco mais menino, lendo dizer, olha, era dessa desgraça, dessa miséria, dessa abolição inconclusa, dessa palperização, né, todas essas determinantes, ela é fruto dessa abolição que não foi de fato realizada. E o Florestan Fernandes, na integração do negro na sociedade de classes, consegue apresentar a partir da sua pesquisa e expor essas contradições, tá certo? E, nesse viés, então, a gente vai ter o quê? Uma falsa democracia, né, porque qual que é o ponto central e o Florestan Fernandes contribui para nós? No Brasil, nós não temos uma tradição de uma democracia. primeiro, porque se nós vivêssemos numa democracia, a situação do negro não estaria da forma de como o Florestan Fernandes captou nas suas pesquisas, tá certo? Então, como dizer, falar em democracia, sendo que parte da população brasileira, é descendente africana, escravizado, e, no entanto, essa população está confinada nas regiões mais palperizadas, vítima da discriminação e do racismo, no mercado de trabalho também enfrenta, está na divisão hierárquica e racial do trabalho, num patamar mais abaixo. Como falar em democracia, sendo que a condição do negro se põe dessa forma? Então, a contribuição do Florestan Fernandes também vai ser nesse viés, de nos convidar a pensar que democracia é essa? Qual a natureza da democracia? E aí, nós, pensando com Florestan, nós concluiríamos que o que há é uma democracia restrita, uma democracia restringida às elites políticas da classe burguesa no Brasil. Está certo? Então, esse é um ponto que eu queria destacar no Florestan Fernandes. Um outro ponto também tem a ver com a forma de como Florestan Fernandes demonstra, nos dá pistas para compreendermos o que é a natureza da classe burguesa brasileira. Esse é um ponto importante. E aí, eu vou desdobrar rápido para concluir, para dar a palavra para a amiga aqui. Primeiro ponto que eu destacaria. O Florestan Fernandes denuncia as elites burguesas e ele diz uma coisa importante. Ele dirá que as classes burguesas foram eficientes em debelar, decapitar os movimentos sociais para garantir os seus privilégios de classes. É essa chave que nós teríamos para compreender o porquê que hoje, por exemplo, o Brasil está disputando o terceiro lugar enquanto um país que mais encarcera jovens negros e negras no país. Está certo? É essa colocação, a apreensão do Florestan que nos possibilita pensar por que o Brasil tem sido um dos países que mais extermina jovens negros em nossa atualidade. Está certo? E que foi pauta também da discussão na década de 70 com a formação do MNU e etc. Não é? Desse extermínio e do genocídio do negro no Brasil. Um outro ponto, então, é que esse extermínio da população negra, esse encarceramento da população negra, expressa algo que as classes burguesas também identificaram. Qual? Que o africano no Brasil é um potencial revolucionário e que o Brasil só poderá ter uma alteração histórica do ponto de vista de uma perspectiva emancipatória uma vez que o negro participe, construa e seja protagonista da sua própria história. Então, as elites políticas têm um medo do Brasil, do negro brasileiro, inclusive que o negro transforme o Brasil num outro Haiti. Esse é o ponto. E aí, o Florestan Fernandes nos convida para pensar um aspecto importante. Qual? quais as emancipações, então, no caso do africano no Brasil, que nós temos? A primeira, o Florestan Fernandes vai nos convidar a pensar que tem a ver com aquela emancipação enquanto africano, enquanto negro. Primeiro, porque o Florestan Fernandes identificou que tirar a identidade do africano, a história do africano, a cultura do africano, a maneira de como o africano construiu a sua história e contribuiu para a humanidade, para o processo civilizatório, essa é uma das primeiras ferramentas que a burguesia construiu para, de fato, debelar o africano no Brasil. Ou seja, então, retomar a nossa historicidade, não do ponto de vista nostálgico, mas no sentido de que nós não somos mulatos, nós não somos moreno, nós não somos cafuso, tão pouco confuso, não é? O que nós somos é descendente de um grupo histórico que construiu o Brasil, no entanto, não foi indenizado até os dias de hoje. Está certo? Então, esse ponto que o Florestan Fernandes traz, no sentido de nos convidar a pensar a emancipação do negro no Brasil, passa por aí. Um outro aspecto é que o Florestan Fernandes também vai dizer, que o negro no Brasil tem uma emancipação enquanto classe, não é à toa que um dos textos ele destaca isso, a emancipação enquanto classe, por quê? Porque no Brasil a constituição da classe trabalhadora, embora a historiografia que nós temos não identificou esse aspecto, mas a classe trabalhadora na nossa sociedade, ela é constituída por descendentes de africanos escravizados para não dizer que ela se constituiu desde o processo de colonização. Está certo? Ou seja, então, quando o Florestan Fernandes nos convida a pensar ou refletir um processo emancipatório que considere que o africano tem duas emancipações, a primeira enquanto negro e a outra enquanto classe, o Florestan Fernandes então está nos convidando a pensar essa não dicotomia, ou melhor dizendo, essa não cisão, essa separação entre raça e classe. Pelo contrário, ele conseguiu identificar e aprender esses aspectos de que a nossa emancipação ela perpassa pela classe, até porque nós que constituímos a classe trabalhadora no Brasil. Está certo? Nós que fomos os primeiros a fazer greve, embora o termo greve vai ser inserido só no pós-século XX, nós que fomos os primeiros dentro de uma forma de trabalho compulsório a produzir a riqueza social desse país e que, no entanto, não fomos indenizados. E, por fim, eu quero, só para não monopolizar, eu queria também destacar que a obra do Florestan Fernandes essa, o significado, aliás, o significado do protesto negro tem um aspecto importante. eu diria que é um período em que o Florestan Fernandes pude atravessar todo aquele período que ele está analisando em relação à situação do negro no Brasil, que pega desde a virada do século XIX, para não falar da Constituição do Brasil, tem contato com os movimentos negros aqui no país, olha, tematiza o conceito de democracia racial, vivencia o movimento negro, a consolidação do MNU, ou as lutas do movimento na década de 70, 90, 80, você vai ter o desmantelamento pós-85 da ditadura militar. Então, o Florestan Fernandes também, ele tem um lastro que possibilita, por exemplo, nessa obra, sintetizar uma perspectiva emancipatória. Por que eu estou chamando a atenção a esse quadro? E eu confesso que eu vou concluir. Mas é porque ele traz um ponto importante. Na integração do negro na sociedade de classes, ele ainda apostava que no Brasil, uma vez que houvesse um processo de distribuição de riqueza, ou que a democracia no Brasil viesse a se constituir, a possibilidade do negro ser inserido seria tamanha. mas, na medida em que ele vai compreendendo a natureza da constituição da sociedade brasileira e das elites políticas do país, ele identifica que esse dado também não vai mais proceder. É a partir desse viés, então, que ele, no significado do protesto negro, conclama os movimentos sociais, em especial também o movimento negro, para refletir o seu processo emancipatório, não numa perspectiva dos direitos, ou numa perspectiva institucional, e sim numa superação dessa sociedade de classes. Então, esse é um ponto importante. E, por fim, eu concluiria o texto do Florestan Fernandes ou a sua trajetória fazendo a seguinte advertência, se é que eu tenho esse cabedal e essa moral para fazer isso, mas eu vou insistir. A obra do Florestan Fernandes, ela não tem como ser lida desses textos sem ler uma obra também que eu considero de tamanha importância, que é a Revolução Burguesa. Não há como a gente compreender o Brasil, pensar Brasil, a natureza das elites políticas da sociedade brasileira sem entender também a Revolução Burguesa. Por quê? É na Revolução Burguesa que o Florestan Fernandes também vai demonstrar para nós que nós não temos uma trajetória de democracia. As transformações na sociedade brasileira sempre ocorreram de forma autocrática. A natureza da burguesia brasileira é de uma burguesia débil, conservadora, reacionária, anti-negro, anti-nação, anti-humano. Percebe? Então, ela jamais vai abdicar do seu privilégio de classe, que precisa, inclusive, superexplorar a força de trabalho do trabalhador, está certo? Para poder garantir a sua mais-valia e a mais-valia do capital estrangeiro. Está certo? Ou seja, então, dentro desse quadro, eu não sei se eu dei conta, mas é mais para estimular a geração que não teve contato com esse livro mesmo, era no digital e a primeira versão que eu tive foi com um amigo também que emprestou. E eu comentando com um amigo meu sobre esse livro, ele falou, nossa, eu consegui esse livro na semana passada no SEUB e agora foi publicado. Então, penso que é uma obra importante no momento de um Brasil onde nós temos uma universidade conservadora e o Florestan Fernandes denunciava isso, uma universidade conservadora, as instituições conservadoras como sempre foram, mas tem um aspecto importante. Publicar uma obra como essa, ela nos convida a pensar meios, formas de, inclusive, desconstruir aquilo que nas universidades tem sido ventilado. Essas discussões travestidas de nova, a universidade tem essa capacidade de produzir falsidade, vem com conceitos novos, agora é classe, raça e gênero. Não, 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 não. Podem ficar tranquilos e tranquilas que se nós mergulharmos nos clássicos, nós vamos identificar que essas coisas travestidas de novas, na verdade, é uma coleção de velharias e que o Florestan Fernandes foi um mestre nosso, embora perpassou por gerações, e que, na verdade, nos convidou e demonstrou que é possível combater a sociabilidade que a gente vive a partir de uma obra como essa. Então, não sei se eu dei conta, mas a expressão está de parabéns e acho que a gente discute melhor depois. Agora convidamos a Maria José Menezes, coordenadora do Núcleo de Consciência Negra da USP, a falar agora das contribuições do Florestan Fernandes para a luta de hoje. Boa noite a todas e todos. Viu, Flávia? Eu sou a Maria José Menezes, da Zezé, muito amada, uma honra, muito obrigada por esse convite, muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, um desafio que nós, mulheres negras, temos que enfrentar, porque nós dificilmente nos colocamos à frente dos espaços. Nós estamos sempre muito na retaguarda e eu trabalho muito com as meninas e com as jovens e com os adultos também nessa condição de sermos também, termos, porque podemos, falar, nos expressar, porque nós também elaboramos. E a nossa capacidade, a nossa competência de elaboração é uma construção coletiva. O Weber fez uma explanação maravilhosa. O Weber é uma pessoa que está sempre muito próxima do núcleo, já deu curso no núcleo de formação, uma pessoa extremamente eficiente, dedicada, e é muito bom e é um aprendizado muito grande escutá-lo. Eu reli um pouco, eu reli, depois de muito tempo, o trabalho do Florestan. Eu sou uma ativista desde a adolescência e eu estive muito próxima, eu atuei com o movimento negro do Partido dos Trabalhadores, Flavio, nos conhecemos desde a década de 1980 e alguma coisa. E o movimento negro dentro do Partido dos Trabalhadores teve sempre uma importância muito valorizável, e, como o Weber falou, muito a formação, a leitura e o conhecimento. E isso foi... Isso é algo que a gente carrega, a gente não consegue nunca mais desvincular disso, porque, afinal, a militância é de formação e ação. Sem esses dois parâmetros você não consegue fazer a luta com qualidade. O Florestan, o trabalho do Florestan Fernandes, ele foi iniciado com um projeto da Unesco, todo mundo conhece, de 1950, na década de 1950, que era um projeto do estadunidense, porque eles queriam, afinal de contas, que maravilha. Então, você tem o namoro do Estado Novo com o governo estadunidense, e aí se exporta um país harmônico, em que as relações raciais eram harmônicas. Olha que maravilha. Então, o que saía da imagem do Brasil era o Brasil do carnaval, do samba, da alegria, das pessoas, mesmo muito pobres, humildes, aqueles negros e aquelas negras, elas sorriam pelo tempo. Nossa, mas que beleza! Então, é uma harmonia, é uma alegria total. Então, como é que a gente vai aprender a capacidade que essa... Vamos aprender como é que os brasileiros e as brasileiras fazem isso. Bom, isso é falso, obviamente, que ninguém nesse país com um pouco de sanidade acreditassem nisso. Mas essa visão foi referendada pela universidade. A universidade, através da obra Casa Grande Sem Zala, faz isso. Essa obra Casa Grande Sem Zala é uma obra política. É importante que as pessoas saibam, entendam, que ela não foi o fruto de um trabalho, de um intelectual engajado que fez isso, que tinha compromisso com a sociedade. Essa obra foi absolutamente pensada exatamente para silenciar o movimento negro que desde sempre se mobilizou. E que, na década de 1920, com a formação da Frente Negra Brasileira, ela tinha, sim, uma expressão muito grande que conseguiu milhares de militantes, milhares de ativistas negros voltados para a questão racial e voltados para pensar o que fazer dos nossos destinos. Porque o Estado brasileiro era um Estado estruturalmente racista, como é até os dias de hoje, e que utilizava, inclusive, da força do Estado para nos reprimir, para reprimir e reprimir os negros e negras, para nos colocar o que eles acham e acham até hoje nos nossos devidos lugares. O nosso negro tem o seu lugar, então, se eles têm o lugar correto, como passou no documentário, está tudo certo, a paz, a harmonia. Então, esses preços, eles têm que estar, eles têm que continuar onde eles estão e não pensem que vão conseguir mudar essa situação. Ora, o movimento negro sempre fez o contrário, o movimento negro, ele denunciava isso. Mas o que faltava a nós? Sermos referendados pelas instituições, universidades. A universidade não nos respaldava. O que Florestan faz é exatamente respaldar as denúncias que o movimento negro desde sempre fazia e faz até os dias de hoje. Ele respaldou isso, respaldou a elaboração, o pensamento, ele deu voz às nossas denúncias. Porque, até então, o que era aceito era o que Casa Grande Sem Zala, o que o Gilberto Freire escrevia. Afinal, ele era um intelectual de respeito. E as pessoas e os negros e negras que faziam essa denúncia eram uns reclamões. Olha que país legal, bacana. Vocês não estão nos espaços de poder, na estrutura de poder, porque vocês não têm competência intelectual. Pensem que na primeira metade do século XX também tem a eugenia, as teorias eugênicas, que, sim, nos colocam como inferiores. Então, uma quantidade de questões que nos colocam num patamar de inferioridade intelectual, é óbvio, pensavam eles e elas, que nós não teríamos condições de elaborar, inclusive de falar da nossa realidade enquanto sujeitos. Então, Florestan foi o porta-voz disso. Elaborado, seu trabalho elaborado, e aí eu acho que isso é algo que eu tenho muito respeito, muito, muito, muito mesmo, com o movimento negro. E aí ele deu voz ao movimento, como o Weber já falou. Mas tem uma outra característica de Florestan, que é a empatia. Porque ele era, embora branco, descendente de portugueses, ele era pobre, de extrema pobreza. então ele vivia junto com as camadas negras, excluídas da nossa sociedade. E ele transportou essa vivência para o seu trabalho intelectual. E nunca mais se apartou disso. Ele sabia que existia a opressão de classe enquanto homem branco, mas ele via e vivenciava, ouvia as pessoas vivenciarem a opressão racial. E aí ele foi empático com essa questão. E ele transportou isso para o seu trabalho acadêmico, para a sua vivência enquanto militante, defendeu isso sempre, inclusive, dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, se contrapondo a Bastide, a Roger Bastide, em alguns momentos, porque Bastide colocava, às vezes, a questão de uma forma muito folclorizada, e ele discordava dessa visão. Então, esse é o legado. Isso é muito, muito, muito importante para nós, Neves. Trágico por quê? Porque nós não tínhamos acesso às instituições públicas de ensino superior. Não tínhamos acesso porque também era uma política de Estado. Porque a educação pública, até a Constituição de 1988, ela era pública, gratuita, mas ela não era universal. Então, as camadas pobres e o povo negro, para conseguir chegar na universidade, ou minimamente, para passar no que se falava no processo de... era tipo um vestibular. Depois da quarta série, você tinha que prestar um concurso de madureza, que era um filtro, assim como a USP é hoje. Então, você tinha um filtro social e racial naquele período. Então, dificilmente um dos nossos conseguiria passar por esse filtro. E outra coisa, a Universidade de São Paulo, criada após a derrota de 1934, de 1932, o processo de admissão dela tinha uma parte que era de entrevista. Então, a Universidade de São Paulo foi criada para que a burguesia economizasse, através de subsídios do Estado, porque ela economizava, não precisaria agora mais mandar os seus filhos para o exterior, para a formação superior, porque o Estado brasileiro iria bancar isso. Então, hoje, a Universidade de São Paulo, por exemplo, ela é pública, é gratuita, mas ela não é universal. Então, a gente tem que transportar isso, o que hoje a USP é, era o ensino fundamental e médio até 1988. Então, a gravidade e a seriedade dessa questão. Então, o Estado brasileiro utilizava de mecanismos racistas para manter a comunidade negra em uma situação de exclusão do direito ao conhecimento, o que faz até hoje. Então, Florestan faz esse papel, desempenha esse papel, e a partir desse papel que ele, juntamente com os negros, com as negras, ele constrói, ele traz, ele leva esse protagonismo para os negros. E isso faz com que se desconstrua, ou se, pensa assim, ainda hoje, o mito da democracia racial, ele existe, o Gilberto Freire é estudado até hoje na USP, contra, inclusive, com os nossos protestos, tem professor da USP que até hoje ainda utiliza esse livro, mas que trouxe uma discussão, que se abriu a uma discussão sobre o que é democracia racial no Brasil, que ela não existe, e se denunciou isso através da academia. Muito curioso, a Universidade de São Paulo produziu, ela não esperava isso, de produzir algo desse nível e de uma importância importante até os dias de hoje. Bom, e na contemporaneidade? Eu achei superimportante a gente passar a assistir esse documentário, que eu já assisti algumas vezes, porque eu faço parte de uma organização que foi criada dez anos depois desse documentário, lá na Universidade de São Paulo, que é o Núcleo de Consciência Negra. E o Núcleo de Consciência Negra carrega consigo essa denúncia, quer dizer, aquela denúncia da exclusão, do racismo, daquele dissimulado e não explícito, ele persiste, ele permeia ainda até os dias atuais as relações nesse país. O Brasil é um país que continua sendo estruturalmente racista e as elites formadas com a exploração da mão de obra dos nossos ancestrais continua na estrutura de poder das instituições públicas e privadas graças ao que eles, ao Estado que banca, que paga, sustenta a formação dessa elite e que essa elite que está na estrutura de poder dessas instituições faz de tudo para que esses espaços não sejam democratizados. A nossa luta hoje é para democratizar, é para pensar em uma inclusão que temos por direito estarmos nesses espaços, porque, inclusive, somos formadores do conhecimento que esse país usufrui até os dias de hoje. Se vocês forem ao Museu Afro Brasil, eles estão com uma exposição que é a tecnologia, toda a tecnologia que foi utilizada nos três, mais de três séculos de escravização dos negros no Brasil e que essa tecnologia veio muito do que era utilizado em África e o que foi produzido por nós, criado por nós aqui no Brasil. Então, esse conhecimento que muitos dos nossos ainda não possuem e que, por exemplo, você vai para as regiões onde você tem a produção de navios, de embarcações, essas embarcações foram criadas e foram muitas dessas tecnologias foram trazidas de África. Nós somos intelectualmente muito, muito, muito ativos. O que nos barra e o que esse Estado faz é nos barrar a nossa possibilidade de ampliar o conhecimento e nos fortalecermos enquanto classe, enquanto grupo racial. Então, essa é, e é essa a discussão que faz com que o protesto negro seja um livro atual até os dias de hoje. Porque ele vai perguntar por que você, porque ele vai questionar por que os negros e as negras não estão na estrutura de poder desse país, por que nunca, nem existia e não existe até os dias atuais. Essa possibilidade, e aí ele vai desconstruir todo esse mito da democracia racial e vai colocar o dedo na ferida, vai mostrar que é a parte da manutenção de estrutura de poder, da manutenção de privilégios que a elite, que a elite nacional se sustenta e que ela vai utilizar de todos os mecanismos para nos barrar. E é isso que ela está fazendo agora. É um contínuo. Atualmente, quer dizer, você tem, além de, quer dizer, conseguimos, através de muita luta, avançar em alguns aspectos e esses, e todos esses, e tudo que nós construímos está sendo destruído. Nós estamos perdendo a possibilidade de nos aposentarmos previamente, quando temos uma aposentadoria, porque nós começamos a trabalhar muito cedo, e essa aposentadoria está sendo cortada e colocada em xeque, porque, se você pegar a sociedade brasileira num todo, você tem uma média de expectativa de vida de 70 anos, mas, quando você desagrega e você coloca os negros em separado, essa expectativa de vida diminui pelo menos 10 anos. Quando a gente vai para a área de saúde, você vê que nós temos os piores indicadores sociais, porque não tem políticas específicas para a saúde da população negra. Nós temos os piores, as piores, nas regiões periféricas das grandes cidades, estão as piores escolas do Estado, mesmo porque o Estado financia de forma diferenciada as escolas centrais das escolas periféricas. E isso tem um trabalho muito importante do Eduardo Januário, que ele analisou as verbas que as escolas públicas recebem de acordo com as regiões da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. E aí a conclusão do trabalho do Edu é que, de fato, o governo do PSDB tirou recursos da educação e investiu na construção de presídios. Então, não é retórica falar que o governo do PSDB mata e aprisiona os pretos e as pretas. Então, por tudo isso, por todo esse momento que nós estamos vivendo, vivenciando, sofrendo e nos frustrando porque toda uma expectativa de avanço desde 88, nós estamos vendo desmoronar. O livro de Florestan é um alento, mas é também um chamamento para as esquerdas, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas para todas as esquerdas, prestarem atenção e colocarem a questão racial não como algo, não como um apêndice dos seus programas, mas como estrutural, como algo fundamental para os seus programas. Porque um partido revolucionário, um partido socialista, ele tem que pensar em políticas a partir da maioria dessa população. E nós somos a maioria da população brasileira. e nós somos de fato os criadores, as pessoas que fizeram e construíram esse país e que estamos alijados até hoje de direitos e estamos perecendo nas prisões com projetos genocidas, sejam através do aprisionado, não só da morte da nossa juventude por essa polícia horrorosa que isso acontece no país inteiro, mas também indiretamente através das carências que o Estado brasileiro nos delega. Então, muito obrigada pela oportunidade. é isso. Agora nós convidamos Florestan Fernando Júnior para... Chega! Boa noite a todos. Dá para ouvir, hein? Eu estava pensando aqui... Eu não sou um especialista na obra do meu pai. A especialista é minha irmã Heloísa, que anda meio reclusa ultimamente e não tem aceito os convites. Eu acho que ela teria mais condições, inclusive como socióloga, de estar aqui falando sobre a obra do meu pai, principalmente sobre a questão do negro. Eu acho que o que eu posso acrescentar aqui é um pouco da minha vida junto com ele, de ver a produção intelectual dele e os momentos cruciais que ele viveu e que eu acompanhei de perto. Eu não estou tão pessimista com relação ao nosso futuro, porque eu acho que a liberdade nem sempre se faz na paz. E eu acho que eles estão mostrando isso para a gente. A gente não vai fazer nada na paz. Vai ter que ter muita luta, vai ter que ter muita organização. Esse golpe veio porque as elites do Brasil perceberam que estava fugindo da mão o controle do país e, infelizmente, as esquerdas e, principalmente, o PT, que era o representante desse setor mais combatente da sociedade, não se deu conta daquilo que o Florestan falou lá atrás, que não era para a gente aceitar dinheiro de empreiteira nem de banco e que a gente tinha, sim, era que trabalhar no sentido de levar o conhecimento aos movimentos sociais e se organizar para uma luta mais ampla. Ele tem um texto que ele publicou num livrinho chamado PT e Movimento que ele dizia que o PT ia enfrentar em um determinado momento, ele ia estar numa encruzilhada, que era se tornar um partido viável através do financiamento e de uma certa um certo acordo com as elites, ou ele iria se colocar como um partido revolucionário, socialista e que não ia perder a sua origem, essa origem do trabalhador que levou ao surgimento de uma proposta de transformação do Brasil e que incluía aí sim toda, não só a questão do negro, mas a questão das minorias nesse país que sempre foram massacradas. E falando em minorias, eu lembro que o Florestan começa a estudar os Tupinambás, é o primeiro trabalho que ele faz como jovem, ainda na universidade, e através dessa pesquisa que ele cria para estudar uma tribo que já estava extinta, que o Roger Bastidio convida para fazer esse trabalho sobre os negros e brancos na cidade de São Paulo. E o Florestan disse algumas vezes para o Roger que não teria tempo para fazer isso, que ele estava envolvido com os Tupinambás e com os índios, e no fim o Roger Bastidio quase chora, implorando para o assistente dele, porque precisava da colaboração do assistente na pesquisa, que ele vai, ele aceita, e aí percebe que ali tinha um tema de fundamental importância para um sociólogo socialista e que queria transformar o Brasil. E que era mais importante, talvez, naquele momento, fazer um estudo profundo a respeito da questão do racismo no Brasil. E acho que, como você bem disse, essa origem pobre dele, que conviveu nos curtiços com pessoas que estavam excluídas da sociedade, foi ali, sim, que ele aprendeu a questão do preconceito, convivendo com crianças negras, porque eram nesses bairros e nesses curtiços que brancos e negros conviveram no início do século passado e que os negros continuaram alguns anos depois da chegada dos brancos que vinham da Europa fugindo da fome e ocuparam o trabalho que antes era feito pelos escravos, ou seja, a abolição na realidade foi um castigo ainda maior para os negros. eu acho que se a gente nesse momento não tiver consciência de que esse jogo vai ser pesado e que a gente vai ter que ter coragem, e eu acho que nisso você conviveu com ele e você, acho que você não chegou a conhecê-lo, mas ele tinha muito, eu lembro que nos anos 70 tinha um programa que surgiu aqui em São Paulo chamado Balancê, que era apresentado pelo Osmar Santos e no dia de estreia do programa foi um 13 de maio, eles ligaram para a casa do meu pai, meu pai não podia lecionar, não podia falar em público e querendo que ele fizesse uma entrevista sobre a questão da abolição e meu pai se negou, falou, não vou dar entrevista, ele falou, não, mas é importante e tal, ele falou, só se for ao vivo e aí o Osmar Santos então resolveu fazer ao vivo a entrevista com ele na Rádio Globo, CBN, eu não me lembro, e aí meu pai começa a falar que a questão racial, a questão do preconceito racial estava na origem da da estrutura do Brasil de uma elite que era perversa e que não via na democracia condições para a exploração. E ele vai para um discurso que chega num regime militar e que fala que o regime militar é a resposta que as elites deram para impedir que a sociedade se democratizasse. E aí, bom, ele vai para um discurso socialista, o programa vai para o intervalo e não volta mais. E ficou suspenso por um mês. Você imagina, Osmar Santos e Florestan, você não sabe o rolo que foi, o programa não voltou, nós ficamos um mês para convencer a censura e os militares a votar com o programa. Então, assim, eu acho que... Eu tive o privilégio de entrevistar a Angela Davis recentemente e eu me lembro que uma questão que ela falou, que você repetiu aqui, que é a questão dos presídios, que é a maneira de você aprisionar e impedir o avanço, que nos Estados Unidos se constroem presídios. E hoje, para vocês terem uma ideia, de cada 100 norte-americanos, três estão presos. Então, é uma coisa meio absurda você pensar que tem 3% da população sendo presa. E o Brasil repetiu esse modelo da maneira mais cruel. Não, nem sei se é mais cruel. É mais cruel porque as condições são piores. Mas, na realidade, o perfil é o mesmo. O que a Angela Davis falava é que nos Estados Unidos se prende negro e da maneira mais absurda, saber negros sendo presos por qualquer motivo. e o Brasil repetiu isso. E eu lembro aqui que o que nós estamos vivendo hoje começou em 2013 por conta de uma polícia violenta que bateu em jovens na Avenida Paulista porque estavam se manifestando por direitos sociais, redução do bilhete do transporte. E, naquele momento, a polícia veio batendo de uma maneira que a gente só lembrava da época da ditadura. Era até pior, eu acho. E, rapidamente, as elites e, principalmente, os meios de comunicação perceberam que ali poderia ser a grande virada do jogo deles, que era transformar aquilo em um movimento contra, que era um movimento contra, não era nem contra, era pedindo maior investimento na educação, na saúde, no transporte, e tinha a ver com um todo no Brasil. Mas eles, rapidamente, pegaram isso, transformaram como sendo contra o governo federal, que era contra a corrupção do governo federal, e aí logo o discurso desse governo é corrupto e distribui dinheiro para pobre porque não quer que pobre aprenda e deu cota para os negros e porque, enfim, e todo o discurso que a gente acabou vendo que acabou desembocando nesse momento trágico que você vê uma parte da população apoiando a volta dos militares e o Bolsonaro subindo nas pesquisas de uma maneira também assustadora, porque a gente não imaginou uma democracia com o crescimento de um tipo como ele, mas, enfim, demonstrou aquilo que o Florestan tinha dito lá atrás. Ele fala naquele livrinho, se o PT for pelo caminho de chegar rapidamente ao poder, se distanciando das propostas socialistas, ele vai se transformar num grande PMDB. Ele vai se transformar num partido tradicional e que vai ter condições apenas de fazer reformas que os outros partidos não terão, pela própria natureza dele, vão fazer reformas que são importantes, mas que não vão mudar o jogo. E realmente foi o que aconteceu. Houve uma inclusão social, houve uma participação das minorias no governo, houve um aceno bom no sentido de abrir a educação para os excluídos, e aí não é só os negros, mas os pobres também, com direitos de chegar à universidade. E a gente desembocou nesse momento trágico de ter essa figura corrupta mandando no Brasil e as questões que são caras para nós, que é o fortalecimento da democracia e do avanço da sociedade brasileira sendo impactado. Mas eu acho que é nesse impacto aí que ressurge o MST, com força, como era no passado, é nesse momento que a militância começa a acordar e voltar para a rua, porque estava todo mundo dormindo, achando que já estava tudo certo, que o Brasil já estava no caminho certo. Então, eu acho que Florestan passa a ser atual porque a gente percebeu que a gente andou, 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 respirou um pouco de liberdade, viu que é possível e, de repente, foram, de uma certa maneira, acabaram impondo para nós essa situação terrível que a gente está vivendo, que desmascara pela primeira vez, acho que isso é legal, porque desmascara quem é essa elite, desmascara quem é que é o dono do dinheiro aqui. Eu entrevistei também recentemente o Prêmio Nobel de Economia, o Stinget, e ele diz o seguinte, ele falou assim para mim, que eu perguntei para ele, eu falei, eu vou citar quatro países países que têm tamanho de continente, que são muito parecidos porque são jovens também, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil. Na época, o Brasil era a sétima economia do mundo. Por que que o Brasil, sendo a sétima economia do mundo, não tem uma qualidade de vida e uma democracia e uma inclusão social como tem, por exemplo, no Canadá ou na Austrália? Aí ele falou para mim assim, quantos bancos vocês têm aqui no Brasil? Eu falei, como assim? Quantos bancos privados vocês têm aqui no Brasil? Eu contei, falei, Itaú, Bradesco e Santander. Não é HSBC, né? É Santander, enfim. Aí ele falou assim, sabe quantos bancos existem nos Estados Unidos? Eu falei, não, quantos? Ele falou, 14 mil. Ele falou, sabe quantos são nacionais, operam nos Estados Unidos inteiros? Eu falei, não, quantos? Ele falou, nenhum, é proibido, ele não pode ter monopólio. Ele falou assim, a taxa de juros que cobram de vocês no Brasil é muito pior, mas muito pior que a corrupção. Eles estão roubando a sua riqueza, eles estão roubando o dinheiro do trabalhador. Cobrar 300% de juros ao ano é roubo, isso é roubo. e esses caras é quem mandam efetivamente no Brasil. E eu sei disso porque eu trabalhei na Rede Globo de televisão, eu trabalhei na Manchete, eu trabalhei em várias emissoras e grandes jornais, e quem banca tudo isso são os bancos. Os bancos têm o controle da informação, ele tem o controle político, ele tem o controle econômico, e ele falou, não vai ser fácil para vocês esse acerto de conta com o setor financeiro. E se vocês olharem agora, vocês podem perceber que ele tinha razão. O nosso ministro da Fazenda é o ex-vice-presidente do Banco Boston, e o tal do mercado é que diz se a gente vai ser feliz ou não, e que tipo de felicidade que eles acham que cabe a nós. Então, eu acho que o jogo está aí, e ele está aberto. Eu, recentemente, conversando com o Fábio Konder com o Parato, ele me disse, Florestan, uma das coisas que me chama a atenção é como o brasileiro conhece mal a questão da escravidão no Brasil. Como isso é pouco estudado nas escolas, como isso é pouco debatido. Eu acho que, quando veio a questão das cotas, você percebeu até de uma maneira mais forte como isso estava pouco claro na sociedade. Aí eu fui ver o material da época da escravidão e aí me deparei com coisas do tipo a desumanidade no transporte nos navios negreiros, falta de alimento, os negros colocados uns sobre os outros dentro dos navios, eles várias vezes acabavam defecando no mesmo lugar onde eles estavam, pegavam doenças graves, eram jogados no mar, muitos morriam, e nada disso, nada disso foi contado para as nossas crianças na escola, nada disso é dito, nada disso vai para o cinema, nada disso vai para a televisão, eu até escrevi um texto outro dia falando que se os Estados Unidos produzissem um terço do que eles produziram sobre o holocausto dos judeus para falar dos negros e o massacre dos negros nas Américas, talvez, talvez, a situação do negro nas Américas fosse um pouco melhor, porque eles escondem esse passado, esse passado ficou escondido e aí achei até interessante porque eu vi aqui um termo assistindo documentário, porque a coisa de ver documentário é bom para dizer gente, olha o que eles falavam naquela época, o próprio negro falando, o homem de cor, esse termo homem de cor, que é coisa mais preconceituosa do que isso, quem é homem de cor, e aí eu publiquei recentemente, eu queria até ler para vocês, não sei se vocês conhecem, mas acho que devem conhecer, um poema, um texto escrito por uma criança de Moçambique, que eu publiquei na minha página no Facebook, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, estou fazendo um programa no Facebook, junto com o professor Gessé de Souza, Gessé de Souza, eu estou fazendo um programa todas as quartas-feiras no Facebook, às quatro da tarde, vocês põem lá no Escola de Contas, e a gente tem entrevistado, semana passada foi o Ladislau, e essa semana vai ser o Bresser Pereira, achei, pronto, eu achei muito legal isso aqui, porque eu tinha publicado isso aqui, já fazia um tempo, aí, o Facebook tem essa coisa de mostrar o passado e tal, aí veio aqui, eu falei, vou publicar de novo isso aqui, e eu coloquei o título, porque não estava, estava sem título, eu coloquei, quem é de cor cara pálida, que diz o seguinte, quando nasci era preto, quando cresci era preto, quando pego sol, fico preto, quando sinto frio, continuo preto, quando estou assustado, também fico preto, quando estou doente, preto, e quando eu morrer, continuarei preto, e tu, cara branco, quando nasce, é rosa, quando cresce, é branco, quando pega sol, fica vermelho, quando sente frio, fica roxo, quando se assusta, fica amarelo, quando está doente, fica verde, quando morrer, ficará cinzento, e vem me chamar de homem de cor? Muito boa essa, não é? Bom, eu queria só, para encerrar, porque eu acho importante, como o Florestan não está aqui, eu quero só ler esse último trechinho do livro, que eu acho que resume um pouco o que representava para ele esse trabalho e essa luta que vai além da questão racial, porque eu acho que é uma coisa que envolve todos nós, brancos e negros, trabalhadores socialistas, que é o seguinte, é uma carta que ele enviou à liderança do PT, eu vou ler só a última parte dessa carta, ele diz o seguinte, como socialista, como militante de movimentos de protesto social, como sociólogo e professor, coloquei-me na vanguarda dos que combatiam pelo protesto negro, a questão do negro não é apenas uma questão social, ela é simultaneamente racial e social, além disso, é a pior herança da sociedade de castas e estamentos, ela trouxe para o presente todas as formas de repressão e opressão existentes em nosso país. É o teste à existência da democracia no Brasil. Enquanto não houver liberdade com igualdade do elemento negro, a ideia de uma democracia racial representa um mito arraigado entre os brancos, ricos ou pobres. Por isso, devemos repelir esse tipo de racismo que indica objetivamente que formamos uma sociedade hipócrita e autocrática. Sinto vergonha dessa realidade e penso ser meu dever lutar contra ela com todo vigor. A democracia não pode excluir os de baixo e especialmente preservar a vergonha de ter preconceito, mantendo-o e reproduzindo-o dissimuladamente. prefiro participar da fraternidade dos companheiros negros e combater por uma democracia plena na qual a liberdade com a igualdade seja válida como objetivo universal. É isso que eu li. Agora nós vamos pedir só uma palavrinha sobre a associação da Escola Nacional Florestan Fernandes. Em seguida, Carlos Belé vai fazer o agradecimento. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Giovanni. Então, de maneira bem breve aqui, eu vou falar sobre a Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, nessa mesma perspectiva de que a classe trabalhadora também tem de estar dentro das universidades, construindo o seu conhecimento para escrever a sua história e que a universidade se pinte de povo, como diria o Tchê, a Escola Nacional Florestan Fernandes cumpre esse papel da formação da classe trabalhadora para que a gente possa avançar nessa batalha das ideias. E aí, nesse sentido, tem a Associação dos Amigos da Escola Nacional, tem esse folheto que a gente vai passar aqui, vocês podem pegar, tem aqui o nosso contato, o nosso número também para quem quiser falar com a gente. E é isso, a associação sabe para fazer justamente essa ponte entre a sociedade civil e a Escola Nacional. Então, sempre que quiserem, a nossa porta está aberta através da associação que a gente promove visitas para conhecer todo o projeto da escola, as instalações, mutirões solidários, sempre nessa ideia da solidariedade que é na coletividade que a gente avança. E aí a gente tem também uma novidade, porque a gente fez toda uma construção no ano passado de maneira coletiva na campanha do Catarse, enfim, para construir um campo de futebol lá na escola, homenageando, então, o doutor Sócrates Brasileiro por toda a sua luta no futebol político, crítico, popular, e corintiano também. Então, dia 29 de julho vai ser o... Não esquece que dia 30 tem greve geral. Ah, sim, claro. Dia 29 de julho a inauguração do campo do doutor Sócrates Brasileiro lá na escola, na Escola Nacional que fica em Guararema, mas antes, e não menos importante, dia 30 agora, sexta-feira, chamada a todos e todas a classe trabalhadora para estar junto com a gente nas ruas, nos seus espaços, discutindo, então, a nossa greve geral e participando, somando a nossa luta aí contra o golpe, contra a retirada de direitos. Carlos Belé. Queremos, em nome da equipe da editora Expressão Popular, agradecer a presença, a contribuição, e a gente sempre tinha aqui um espaço onde a gente abria perguntas, debates. Hoje nós queremos mudar, queremos aproveitar aqui e ficar batendo papo. Inseramos o ato, como diz o outro, mas entre companheiros, companheiras, a gente pode, se tiver pergunta, dúvidas, articulações, que a gente aproveite esse espaço, esse tempo, e a gente possa fazer isso, que nos ajuda, a gente levanta, deve ter um café ainda, alguma coisa aí, que nos faz bem. agradeço de coração a presença e a participação, mas principalmente a disposição de a gente estar numa segunda-feira discutindo um tema tão importante da formação do povo brasileiro. extensivo à Fundação Perseu Abramo pela parceria da coedição, extensivo à família Florestan Fernandes, que dos nove títulos, todos os direitos são doados solidariamente à classe trabalhadora, aos livros que nós publicamos, aos amigos, aí é sacanagem, né? O trio de ferro, então vou mudar, que representa aquilo que de mais nobre o Florestan nos deixou como legado. não temos cor, somos seres humanos e somos seres humanos que constroem um mundo novo, um mundo diferente. inseramos a atividade.